Transplante de Medula Óssea Olá, vamos saber mais sobre transplante de medula óssea? Fique aqui com a gente no Minutos Qualificados. Para falar sobre transplante de medula óssea, nós convidamos a doutora Selma Soriano, que é médica hematologista da Fundação Pró-Sangue. Obrigado, doutora, pela tua presença. Quando a gente fala em medula óssea, vamos esclarecer primeiro o que é a medula óssea. Certo. A gente tem a medula óssea e a medula espinhal. Qual é qual, doutora? Então, a medula óssea é o tecido líquido que tem dentro dos nossos ossos, que produz o sangue. Então, e a medula espinhal é a nossa coluna, que sai aqui da região cervical e vai até a nossa crista ilíaca. Então, é onde passam os nervos, né? Onde passam os nervos. O transplante de medula óssea, na verdade, é o que está dentro do osso. É o que está dentro do osso. Então, só para ilustrar, quando a gente pega uma coxa de galinha, tira a carne da coxa de galinha, ali tem os furinhos, né? Então, as pessoas até gostam de chupar aquele sanguinho ali, né? E aquilo é a medula óssea. É o tutano, né? É o tutano, exatamente. E ali produz as células do sangue. Exatamente. Produz as células do sangue, que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, a medula óssea é um tecido líquido que produz as células do sangue. Em que ocasião que eu preciso fazer um transplante de medula óssea? Então, os pacientes que precisam. São pacientes em que a medula óssea não produz. Então, a aplasia de medula óssea é severa nos casos de acidentes nucleares, onde existe a radioatividade. E também os pacientes que têm câncer hematológico, né? Que é a leucemia, os linfomas, mielomas e doenças de imunodeficiência. Ou seja, a dificuldade de responder as doenças, as bactérias, aos vírus. Isso é comum em crianças. Então, a medula óssea não funciona direito. Essas pessoas precisam do transplante de medula óssea. E ela precisa ser substituída, né? Como que é? No tratamento, morre a medula óssea? Exatamente isso. Para fazer o transplante de medula, você tem que destruir aquele câncer que existe ali ou aquela medula que é pouco funcionante, para implantar a outra medula que é potencialmente eficaz. E o doador é um doador vivo, né? Logicamente, não é igual uma doação de órgãos, que às vezes depende de alguém que morreu. É um doador vivo e ele precisa ser da família, necessariamente? Não necessariamente precisa ser da família. E é um doador vivo. Então, é um transplante de tecido, não é? Então, existem os bancos de medula óssea, onde as pessoas podem se dirigir, fazer os testes e ser um doador de medula. Só 25% dos doadores de medula são da família. Ótimo. Então, doutora, muito obrigado. Acho que a gente esclareceu um pouquinho sobre o que é, para também, se fazendo esses mitos sobre doação de medula, né? E saber um pouquinho mais sobre todo esse assunto. Então, muito obrigado pela sua presença. Nada, obrigada. E obrigado a você, que esteve aqui com a gente no Minutos Qualivir. E obrigado a você, que esteve aqui com a gente no Minutos Qualivir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?